Gente, é o seguinte, vocês que estão vendo esse filme, como eu sei que eu não posso enviar ele agora, por uma razão que eu vou tentar explicar, então eu vou contar mais ou menos a história. Essa história, gente, essa vaquinha amamentando aí no campo, é um desenho do meu sobrinho que faleceu em 2017, consequência de um acidente de trabalho. Então foi tudo muito difícil, e esse desenho, ele deixou, esse desenho a mãe dele, minha irmã guarda com muito carinho, um desenho no papel, uma vaquinha amamentando, que ele gostava, quando ele era criança, gostava muito dessas coisas de fazenda. E há muito tempo que a minha irmã quer uma tela, só que ela espera que a tela seja igual ao papel, não é. Mas o Matheus tem um trabalho tão bem feito que eu acho que está até melhor. E até a posição, ela exige que seja a mesma posição, do mesmo jeito. E eu dei uma ideia para o Matheus aqui, que ele não gostou muito, mas ele agora está entendendo, acrescentando aqui uma criança. Essa criança, para quem estiver vendo a tela, vai ser uma criança. Para minha irmã, eu tenho certeza que vai ser o Ladilson. Vai ser sempre, quando eu olhar essa criança, que ele era muito de observar, tanto é que ele fez essa vaquinha aí, num papelzinho, gente, que ela guarda com muito carinho. Matheus fez uma tela para ela, logo depois da morte do Ladilson. Mas o Matheus, na época, tudo tinha que ter um trem. Então o Matheus botou a vaquinha desse jeitinho aí na tela, está lá na casa dela. Mas botou o trem, a história de trem, trem, trem. Então nunca foi para ela aquele desenho, né? Aquela imagem que ela quer. A vaquinha no pasto. Ela quer isso aí. Agora vai. E está ficando simplesmente maravilhosa. Parabéns, Matheus. Então, gente, hoje, 19 de maio de 2021, seria o aniversário da minha mãe, né? Que faleceu em 2013, no dia 30 de zéu. Ontem foi o aniversário da minha irmã. Lá em casa, nós tínhamos, na minha família, nós tínhamos três aniversários em sequência. Minha irmã, dia 18, a Mara, foi quem cuidou do meu pai, minha mãe e meu irmão, que faleceu no ano passado, ela morava aqui e toda a juventude dela foi cuidando da família. É o nosso anjo. Aí, gente, peraí, Matheus, deixa eu continuar aqui. Aí, gente, amanhã, deixa eu falar da sequência. Uma sequência, gente, que a gente tinha até alguns anos atrás, aniversário da minha família. Minha irmã, a Mara, 18, minha mãe, 19, e amanhã, no caso, 20, eu disse... E depois ainda nasceu o meu sobrinho, o neto, filho desse, que eu estou contando a história do Ladilson, né? Quando Ladilson faleceu, ele tinha menos de um ano. Era um bebezinho. Então, gente, esse garotinho nasceu no dia 20 de maio, que é o aniversário do meu irmão, eu disse. Nós vamos... Ah, gente, teve umas coincidências aí bem interessantes pra nós, pra continuar a gente celebrando essas datas, né? Porque no dia 25 de março, era o aniversário do meu pai. Mas, também, no dia 25 de março, nasceu o tetraneto dele, né? Deixa eu continuar aqui, Matheus. Que, na verdade, gente, era neto do Ladilson, desse que faleceu. Neto dele. Ele foi pai muito jovem, um grande pai, né? E a filha dele tem um garotinho, né? Que é o Heitor, que nasceu... Fez cinco anos esse ano, né, gente? Que nasceu exatamente no dia 25 de março, dia aniversário do meu pai. Então, nós vamos ter sempre, né? Se Deus quiser, motivo, né? Pra comemorar o aniversário no dia 25 de março. Vamos continuar. É isso aí, irmão. Uma lembrança boa do meu pai com o aniversário do Heitor. Ah, gente, vamos em frente. Eu sei que o Matheus tá fazendo a vaquinha aqui. Não, a vaquinha já tá feita, muito bem feita. Com o bezerrinho mamando do jeito que ela é. Gente, é rigorosamente fiel ao desenho do Ladilson. Ele é muito bom nisso. É. E aqui, o meninozinho. Esse meninozinho, eu falei pra ele, é o seguinte. Pra qualquer pessoa que olhar, vai ter um meninozinho olhando. Pra mim, irmão, eu tenho certeza que vai ser Ladilson. Vai ser o Ladilson. Viu, Matheus? Parabéns. Tá show. Então, hoje, 19 de março de 2021. Mas, na verdade, vocês, quando vocês estiverem vendo isso aí, já tem alguns dias depois que eu não quero mostrar isso aqui à minha irmã pra não gerar expectativas, né? Que a outra, ela já não... nunca a teve como... a outra tela. Como a obra do Ladilson, né? O desenho do Ladilson. Porque Matheus botou um trem enorme. A figura principal ficou sendo um trem. Na época, tudo tinha que ser trem. Ok? Show, Matheus. Parabéns. 20 de maio de 2021. Hoje o aniversário do meu irmão Eudes, tio do Matheus, né? E do meu sobrinho neto, que é o Raul, filho do meu sobrinho, saudoso sobrinho, que tá toda essa história que eu vou contar pra vocês agora. Eu tava segurando porque a dona dessa tela aqui é a mãe dele, né? E essa música, Ladilson... Matheus exigiu que fosse feito esse vídeo com essa música porque foi Ladilson que apresentou a ele. Ele estava no carro e Ladilson conversou sobre essa música e tudo. E foi o gosto musical do Matheus todo influenciado por esses meus sobrinhos Ladilson e irmão dele, né? Certo. Então é isso, gente. Aqui, Ladilson. Aqui, essa tela, gente, eu tenho que contar uma história dela, mas é um pouco mais longa. Vamos só dizer. Esse aqui é um desenho que foi do Ladilson. Ele era criança quando fez. Ele era muito bom em desenho. Ele fez essa vaquinha num papelzinho de caderno, amamentando. Então a mãe dele, minha irmã, sempre quis... Sempre quis essa imagem do filho dela, né? Uma reação muito dessa de uma criança, né? Numa tela. Matheus fez quando o Ladilson faleceu, mas ele fez do jeito dele. Tinha que ter um trem. Botou um trenzão enorme. Aí dominou a história, né? Ela não era a tela que ela queria. Foi, foi. E eu sempre disse, vai chegar o tempo, vai fazer. Agora ele fez. E eu sugeri que ele fizesse uma criança sem olhar pra gente, olhando pra vaquinha aqui. Era assim pra gente. Eles gostavam muito das coisas da fazenda e tudo. E era assim. Então eu imaginei assim, né? Usava calçãozinho curto. O jeito de um garoto observar uma cena assim que é interessante pra ele, com as mãozinhas pra trás. Mas eu sugeri, eu posei pra ele fazer isso aqui. E olha, as mãos pra trás, se encontrando em X, calçãozinho curtinho. Tá aqui. Um garoto com 8, de 9 a 11 anos. Então tá aqui o Ladilson, olhando pra vaquinha. Então isso aqui foi além do que a minha irmã queria. Matheus, olha. Show, viu? Tá lindo. Tá lindo. Eu, até eu, gente, olhando pra essa tela, me emociono. Eu acabei de mandar pra minha irmã, que eu tava mantendo em sigilo, né? Eu tinha compartilhado só com minha sobrinha, a irmã, do saudoso Ladilson. E hoje com a irmã minha, mas que não é a mãe dele, é claro. Outra irmã. Mas agora ela deve estar numa missa, mas eu disse que vai lá ver.